Eu acho muito importante que as pessoas entendam o que é o universo pop. O universo pop é tudo aquilo que é popular, mas não popularesco. Como tudo isso está acontecendo e como tudo está se desenrolando da melhor maneira possível do ponto de vista popular, do ponto de vista econômico, político e também com muita garra, com muita ênfase nas informações que são mais importantes pra que todos saibamos juntos e aprendamos juntos com toda a população Num movimento que é pop Mas que de fato não é algo Que não seja compreensível De maneira tão importante Pra que as pessoas não fiquem sabendo O que você tá fazendo? Não, tava ensaiando O nosso piloto de daqui a pouco Você tá gravando um podcast sozinho? Não, era... É... Não, ok Tudo bem, eu entendo Eu também tava falando sozinha sobre a saudade que eu tô de voltar pra gravar o pop rosto Desculpa, tava só querendo parar pra... Eu tô sendo lá cobrada que você não tá lá pra gente começar o programa mesmo, no caso Porque a estreia... Me convidei pra podcast pra falar sobre o meu pop rosto, tá bom? De verdade, dessa vez, né? É Eu também aceito convites, mas não é que eu tô sendo difícil Ai meu Deus, quase não Tudo bem, é isso, convidei antes da Maricaya, valeu